Direto aqui de Pousa Alegre para mais informações e notícias policiais, como sempre a polícia militar daqui de Pousa Alegre não para, cada saída é um frete garantido. E hoje à tarde dois homens foram presos suspeitos de furto em residência e em presas aqui de Pousa Alegre. A prisão ocorreu aí na tarde de hoje, por volta das duas horas, no bairro Monte Azul. Foi interceptado em um Ford K através da polícia militar, que arremessou aí duas placas de uma saveira roubada de São Paulo. Então, durante aí o acompanhamento desse veículo Ford K, a polícia militar deu várias sinalizações para ele parar, porém o motorista não parou. E além disso, foram arremessadas duas placas de veículo roubado em São Paulo. Os autores aí foram presos por receptação e também aí eles são ligados aí a vários crimes de furto pela região. Então, a polícia militar, através aí da sua inteligência, né, eles já estavam de olho nesses caras, né, e por estarem portando todo o material utilizado nos furtos, a residência nos últimos quatro meses, a polícia militar flagrou e prendeu esses dois. Um deles é de Santa Rita de Sapucaí e o outro é de Piauí, sendo eles aí também feito, né, o acompanhamento dele. Um deles, né, o terceiro elemento, conseguiu fugir antes de ser preso, tá? Então, a polícia militar vai falar agora como que foi toda esta ocorrência aqui em Pousa Alegre. Estou aqui com o Luan Reis, que é o soldado aqui da polícia militar, e ele, com toda a sua equipe, conseguiram aí prender, né, dois elementos suspeitos aí de furto em vários locais aqui na cidade. Além disso, ele conseguiu também, com a sua equipe, aprender alguns materiais usados pelos meliantes. Ô, soldado, como é que foi essa ação de vocês? Vocês já estavam trabalhando em cima, né, dessa investigação, e parece que eles realmente furtaram até empresas, residências, em vários locais aqui, vários bairros aqui da cidade, e a população estava já por aqui com eles, né? E hoje, quinta-feira, vocês conseguiram aí terminar, né, e finalizar com duas pessoas presas de maiores, e também algum material, né, apreendido e recuperado. Teve também carro que vocês conseguiram aprender, é isso mesmo? É isso mesmo. Chegou ao fim, né, o terror de alguns moradores aí que sofreram durante esses últimos dois meses aí, com vários furtos à residência, e com o mesmo modo desoperante, né, algumas ferramentas utilizadas nas maçanetas, e hoje, no patrulhamento convencional do dia a dia, a viatura do setor norte, composta pelo sargento Ferreira e o soldado Martins, visualizou o veículo fora de cá, em atitude suspeita, olhando para a viatura, e ao resolverem abordá-los, eles não pararam. Seguiram, e só pararam, depois de vários sinais sonoros, para eles aceitarem a abordagem, só foram parar lá na frente porque a rua não tinha mais saído. Ao serem abordados, né, foi encontrado com um dos ocupantes uma chave de um jipe, e nesse trajeto também, foi visualizado que, do lado direito, no carona, foi arremessado para fora dois materiais grandes, não dando para identificar na hora o que era. Depois de ter feito a abordagem, a gente foi de reforço, chegamos a fazer a abordagem juntamente com o pessoal da equipe do sargento Ferreira, e voltando lá, a gente encontrou essas duas placas, em consulta ao nosso sistema, descobrimos que eram duas placas de uma saveiro roubada em São Paulo. E isso levantou muita suspeita, tentamos parlamentar com eles, né, todos eles negando, óbvio, ter o cometimento de algum crime, algum delito, mas foram encontradas com eles várias chaves, usadas realmente nesses furtos. E, após várias diligências também, depois de encontrar as chaves e a chave do jipe, várias diligências, nós encontramos esse jipe, que temos várias filmagens também de moradores que sofreram com esses furtos. Mandaram as filmagens das casas e tal, e são sempre o mesmo jipe, três ocupantes, porque um conseguiu evadir nesse trajeto. O mesmo modus operandi, e a gente constatou que realmente eram eles, e aí no final, um deles até admitiu falando que achou a placa na rua, e achou bonito e resolveu levar. Então, isso aí, agora eles vão ter que explicar na delegacia, né, se realmente eles estão falando a verdade ou a polícia militar. E essa saber se já conseguiram o proprietário entrar em contato com ele? Negativo, ainda não, mas o pessoal ainda está fazendo as diligências para encontrar e avisar. Porque aí tem todo o trâmite, né, agora as placas vão ser encaminhadas para a delegacia, e aí na delegacia vai ter o processo, o enquete policial, que aí eles vão fazer o contato. E isso tudo foi em qual bairro aqui? Foi no Monte Azul, após o Fasqueira. Aí foi andando, andando, até eles pararem. Até eles pararem, pararam só porque a rua estava interditada. E outra coisa, são todos maiores, parece que são todos fora, um é de Santa Rita, eu estive fazendo entrevista com eles, e o outro é de outro estado, né, acho que é Piauí, parece. Piauí. São três ocupantes, né, um fugiu, a gente não tem contato, eles também não quiseram falar quem é a pessoa, um é de Santa Rita, ele diz ter um caminhão de reboque, mas nada cadastrado, nada registrado, e o outro, segundo os autores, ele é pedreiro, mas ela, conforme a ficha dele, ele é do Piauí, não tinha passagem, esse primeiro, que é o, que diz que é caminhoneiro, tem várias passagens, por furto, estelionato, etc e tal. De acordo com o vídeo, com os moradores retribuíram aí pra vocês, no vídeo mostra eles fazendo furto. São inúmeros vídeos, mostra eles, mostra a roupa que foi encontrada no carro também, uma camisa cinza, pertencente a um deles, que estava no Jeep, e, num dos vídeos, ele está usando a camisa cinza. O veículo também, né? O veículo também aparece várias vezes nos vídeos, e a todo momento ele falou que o veículo não estava aqui em Pouso Alegre, a todo momento foi falado que o veículo estava lá em Santa Rita, na casa dele, e aí depois das diligências, descobrimos que eles estavam mentindo, e deixaram escondido o carro, não faz queira. Um local que depois que a gente foi fazer a abordagem ao veículo, né, pra remover o veículo, os próprios moradores, vizinhos lá, chegou até a guarnição, falando que por várias vezes viram esse carro estacionado, e eles saíram três pessoas do carro, retirando materiais de dentro do carro, materiais esses provavelmente usados, né, utilizados na... Então, tudo dá certo aí que são eles mesmo, principalmente por causa da característica do veículo também, né? E o veículo que eles estavam conduzindo é quente também? O veículo é quente, não tem nenhuma queixa, realmente está no nome de um dos autores, nada de ilícito nesse veículo, somente o material mesmo, e que ele vem pra cá, é o mesmo modo desoperante, né, ele vem, estaciona no mesmo local, e essa outra pessoa, vem no Forte Cato, estaciona junto, eles tiram o material do jipe, e aí vão procurar uma vítima, e vão procurar uma vítima melhor. E qual que a... a gente pode até falar, a especialidade de furto deles, é residência e empresa, mas o que que eles gostam de furtar, além desse veículo, que você está falando que encontrou uma placa, né, placa de veículo furtado, tem algum material específico que eles gostam de fazer furto? Nenhum material específico, eles furtaram de tudo, foi televisão, foi roupa, eletrodomésticos, foi... O que tem valor, o que teve valor, dinheiro, o que teve valor, eles pegaram, isso foi os registros de ocorrência, com o mesmo modo desoperante, de chegar em casa, ver que o imóvel foi arrombado pela fechadura, da mesma forma que a gente encontrou o material, que faz esse trabalho. Mostrando aí para todo mundo, mas nem eu, Bia Smith, falando que é eu, eu, que é nós, tem que provar, né, por enquanto, eu sou inocente, nesse caso eu errei sim, deixar essa porcaria, esse negócio aí pegar, sabendo que é uma placa de cá, eu pegar direto na delegacia e entregar, ou no DETRAN, não, deixei ele no carro, peguei e amassar ali, pôr no ferro velho, isso que ia acontecer. Então aqui você é inocente? Aqui sempre. E no passado, você tem passagem? Não, senhor, não tem passagem nenhum. Qual que é a idade sua? 39 anos. E de onde você? Por Piauí. Eu sou preso inocente, né, sou preso pelos meus incidentes. Pode publicar sim, porque eu não devo nada. Está aqui na 56ª Companhia da Polícia Militar em Pouso Alegre, né, novamente parabéns aí toda a ação, agora a população, por enquanto aí pode, ficar tranquilo que esses mesmos heliantes não vão estar fazendo furto novamente aí na sua residência ou na sua empresa. Então, a qualquer momento voltamos com mais informações e notícias de toda a região. Direto de Pouso Alegre, alô, alô, cidade, a notícia mais perto de você.